O Terminator contra o Fenil. Pode apertar o botão quando estiverem prontos. Ok. Atenção. Valeu! Primeiro ataque do Terminator. Ele deu, tropeçou no ponto da cabeça. Lindo ataque do Terminator. Estraçou na tampa do Roboterio. O Roboterio tenta atacar, mas é repelido com a hélice do Terminator. A tampa do Peril está toda avançada. Ainda assim, continua lutando. O Roboterio está funcionando perfeitamente. Mais um ataque do Terminator. O Terminator parou de funcionar, parece. Está parado? Atenção. Vai ser a breta montagem. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. E é vitória da equipe The Killers, com o robô Fenil Ciclidine, que apesar de ter recebido diversos golpes, venceu, porque o Roboterio Terminator simplesmente parou de andar. Amém! Amém. 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 Amém.